Fala, senhoras e senhores tech nerds! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, eu tô há mais ou menos uma semana e alguns dias usando o LG Velvet como meu smartphone principal. E esse smartphone, eu confesso que me surpreendeu bastante. Logo que o Velvet foi lançado lá fora, eu fiquei com um monte de dúvidas sobre o desempenho, sobre como a LG posicionaria esse smartphone no mercado. Enfim, ela trouxe o Velvet pro Brasil em tempos de pandemia, em tempos de preços absurdos, então eu já quero tirar esse assunto da frente. Sim, o Velvet está muito caro, ele está sendo vendido em território nacional por R$4.299 na loja da LG, obviamente no varejo você encontra mais barato, eu vou deixar na descrição do vídeo vários links com preços um pouquinho mais camaradas do que esse, e a LG teve uma estratégia completamente diferente do lançamento lá fora. A LG, aquela empresa que foi meio mal falada por trazer smartphones capados pro Brasil, trouxe a sua versão do Velvet tunada, marombada pro Brasil, e ao invés do Snapdragon 765G, como lá fora, ela trouxe esse cara com o Snapdragon 845. Sim, você não ouviu errado não, você não está em 2018 não, o Snapdragon 845. E se for a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte da nação tech nerd e você também, nós somos quase 350 mil tech nerdzinhos e tech nerdzinhas apaixonados por tecnologia. Sem mais delongas, o LG Velvet divide as minhas opiniões, mas me agrada bastante no que ele se propõe a fazer. É um dos smartphones mais arroz com feijão que eu já vi na minha vida, e esse tempo que eu estou passando com ele me deixou bastante contente e surpreso, eu vou confessar. O design é um design muito interessante porque a LG estava acostumada a fazer smartphones mais quadradões, e a linha G, que era a sua linha principal, trazia aquela velha linha quadradona, meio com, sei lá, uma cara um pouco ultrapassada mesmo, e a LG resolveu fazer tudo do zero, reescrever a linha toda do zero, e a linha Velvet, que significa veludo em inglês, traz esse conceito premium muito mágico, esse conceito muito fino e elegante, e sim, não dá pra negar que o Velvet é um smartphone absolutamente bonito, e eu acho que é o mais bonito de 2020 sim. Eu não sei se eu vi nesse ano um smartphone tão refinado, tão bonito, tão bem construído e tão elegante, sabe, com uma pegada tão bonita na mão, mesmo que isso custe a ele e alguns downgrades na parte interna. E olha só, rapaziada, eu faço questão de elogiar muito a LG aqui, porque eu acho que ela merece, e é sempre bom passar os feedbacks positivos pras marcas quando elas acertam bastante. O Velvet é um dos smartphones mais bonitos que eu já usei na minha vida, e provavelmente é o smartphone mais bem construído e elegante de 2020, com certeza. A LG optou por um chassi bem curvo na parte de trás, mas com a tela não tão curva na parte da frente, a gente tem sim um display curvo, mas não é aquela curvatura absurda, e por ele ser curvo na parte de trás e da frente, a gente tem uma combinação aqui muito boa de plástico, metal e vidro, trazendo esse frame robusto, essa traseira muito bonita, com uma pegada muito boa, cantos arredondados em cima e embaixo, e uma tela excepcionalmente linda, fabricada pela própria LG, uma tela P-OLED na resolução Full HD+, com 6.8 polegadas, e na tecnologia que a LG chama de P-OLED Cinematic Display, e olha, é uma tela linda. Eu acho que o único defeito dessa tela é provavelmente ter um pouco de bordas desavantajadas para 2020, parece até um smartphone de 2018, com esse notch de gotinha e com essas bordas um pouco altas em cima e embaixo, porém, a qualidade da tela acaba compensando tudo. E sim, eu também acho uma pena que essa tela só fique cravada em 60 Hz, ela não vá para 90 ou 120 Hz, mas mesmo assim, talvez esse seja o único ponto que eu posso falar. A tela tem um brilho assombrosamente alto, cores muito vivas, pretos muito profundos, e tudo o que você espera da tecnologia de TVs da LG. A LG faz as telas mais lindas de televisão do mundo, e obviamente, aqui no smartphone ela sempre acerta. Claro que a LG já teve dias mais sombrios, com pixels e E-Linha G6 e G7, com alguns problemas que ela teve no passado, mas ela acertou a mão esse ano, e voltou a fazer telas extremamente confiáveis para smartphones também, porque ela teve um tempo meio complexo e sombrio aí no passado. Uma coisa bem legal de se ver, é que a LG trouxe o sensor de impressões digitais na tela, e ele não é o sensor mais veloz que eu já usei na minha vida, mas ele faz o trabalho dele bonitinho. Dá para você cadastrar o mesmo dedo duas vezes, para aumentar um pouco a velocidade, e ele não é um sensor ultrassônico, como a Samsung usa, é um sensor ótico, mas a LG precisaria melhorar um pouco a velocidade de leitura do dedo. Por ser um sensor ótico, ele deveria ser mais rápido e um pouco menos seguro, como a gente vê por aí, e fica o feedback para a LG. É um sensor que funciona, é preciso, mas não desbloqueia tão rápido quanto a concorrência, e pode ser um toque aí que a LG possa receber, para melhorar nas próximas gerações. De resto, a tela é fenomenal. Ela é muito boa, o toque, a resposta, ela é muito boa, a tela curva não atrapalha na hora de jogar, porque a gente não tem uma curvatura muito extrema, no caso dessa tela aqui, e é uma tela que, mesmo tendo um pouco de bordo em cima e embaixo, tem um aproveitamento fantástico, por conta da proporção 20x9. Então, vocês podem perceber que é uma tela mais alta do que o normal, e tem aquela pegada boa, você não precisa ficar, que nem um maluco com o dedo, tentando acertar a tela, você consegue manusear pelo menu e pelos menus da LG UI sem nenhum problema. Aliás, correção, é LG UI não, nem LG UX, estamos falando aqui da Velvet UI, e olha, eu já vou falar mais sobre ela, porque tá linda demais. Mas é claro que eu não posso deixar de falar deste belíssimo modo de câmera que a própria LG criou, para se afastar das concorrentes, e para trazer um conceito de design novo e muito elegante. Na minha opinião, a melhor solução de 2020 para alocamento de câmeras, com certeza. A gente tá falando desse conjunto de câmeras que a LG chama de Raindrop Camera, ou câmera com gotinhas de chuva, câmera das gotinhas de chuva, que são essas bolinhas que parecem uma gotinha de chuva escorrendo numa pedra lisa preciosa, e sim, a LG teve exatamente essa brisa que eu tô tendo aqui. Esse produto é inspirado na natureza, e a LG também usa uma parada chamada Arc 3D Design, que é o design todo arqueado e todo curvo do produto na frente e atrás, para simular como se fosse mesmo uma pedra preciosa, um produto que veio realmente da natureza, uma pedra assim muito exótica, e o produto está maravilhoso, rapaziada. A gente tem a câmera principal de 48 megapixels, que eu já vou falar mais sobre ela, que é a câmera principal, que tem abertura de f1.8 e grava vídeos em 4K a 30 quadros por segundo. Poderia ser 4K a 60, viu, LG? Mas não foi dessa vez. A gente tem uma câmera secundária de 8 megapixels ultra-angular, ultra-wide-angle de 8 megapixels, abertura de f2.2, e uma câmera aqui para fazer o modo retrato de 5 megapixels, que é uma câmera para a gente poder fazer aquele modo retrato bonitão, como todo mundo gosta. Já a câmera frontal, que foi alocada nessa gotinha, e que sinceramente a LG poderia ter colocado só um furinho na tela, mas, enfim, escolhas da empresa. Ela colocou uma câmera de 16 megapixels, que consegue gravar na frontal em 4K em 30 quadros, ou em software HD a 60, e é uma câmera de 16 megapixels com abertura de f1.9. Uma câmera bem interessante, porque consegue contar com estabilização digital avançada, para ter praticamente um gimbal aí na câmera frontal, deixando os vídeos gravados pela frontal, ou os stories do Instagram bastante estáveis, o que é uma coisa muito legal. Porém, meus caros, a LG não poderia deixar de causar uma polêmica no consumidor brasileiro, e uma polêmica na mídia especializada de tecnologia, por conta da parte interna, por conta das especificações do LG Velvet. E olha, a primeira vez que a LG faz esse tipo de coisa, assim, até me deixa um pouco assustado, porque ela nunca fez isso, mas, geralmente, a LG trazia para o Brasil o modelo mais fraquinho, mais capadinho dos produtos, e deixava lá para fora os produtos com os processadores mais poderosos. E dessa vez, ela deu uma invertida no jogo, e fez uma gambiarra, para tentar te entregar mais desempenho, e mais autonomia de bateria, mesmo que isso custe um pouco de encheção de saco, para o ouvido dela. O LG Velvet conta com um Snapdragon 845. Sim, você não ouviu errado, 845. O mesmo processador presente no Galaxy Note 9, ou no S9 Plus, a gente tem 6 GB de RAM DDR4X, também não é memória DDR5 desse ano, mas atual, 128 GB de armazenamento, e a gente tem uma bateria de 4200 mAh, neste telefone. E a LG lançou lá fora, a versão desse produto contendo 5G, o chip 5G, e contando com o Snapdragon 765G, que tem o chip 5G, para você poder usar 5G que não tem no Brasil, e que tem desempenho inferior a esse cara aqui. E aí é que a treta está formada. Muitas pessoas ficaram bastante chateadas com a LG, porque ela trouxe um produto com o Snapdragon de dois anos atrás, mas eu tenho certeza absoluta, que se ela trouxesse para o Brasil, a versão com 765G, a LG estaria cobrando o preço de um top de linha, e te entregando só um intermediário. Eu tenho certeza absoluta que eu ouviria isso, e eu fiz uma live hoje mais cedo, que eu vou deixar aqui na descrição, para tentar explicar, com bastante argumento para vocês, porque eu acho que a escolha do Snapdragon 845, é muito acertada, ao invés do 765G. Mas fazendo uma rápida recapitulação dos fatos, o Snapdragon 765G, que está na versão internacional, é mais fraco que o Snapdragon 845. Ele tem menos poder de GPU, ele tem um clock mais baixo, aqui a gente tem um clock de 2.8 GHz, mas se tem uma diferença crucial entre o Snapdragon 765G lá fora, e o Snapdragon 845 que está aqui, é que esse cara aqui, o 845, é um pouco mais antigo, e é feito em 10 nanômetros, e o Snapdragon 765G, é feito no processo mais moderno, de 7 nanômetros. Tecnicamente, como o processador mais novo, é feito em 7 nanômetros, ele deveria ser melhor, não é? Mas os testes mostram que não. Parece que quem comparou esses processadores, está vendo que o 845, ainda consegue ser mais poderoso para abrir jogos, mais poderoso para executar tarefas, e por incrível que pareça, mais econômico no quesito bateria. Mesmo tendo mais nanômetros, usuários do OnePlus Nord, que é um smartphone da OnePlus, que tem o 765G, estão reclamando bastante de bateria, e usuários desse smartphone, que tem o Snapdragon 765G, que é o único ponto de referência comercializável no mundo, estão dizendo que o processador é até bem forte, até consegue rodar tudo bem, mas a bateria está um pouco capenga. E o 845, na minha opinião, é um dos melhores Snapdragon já feitos até hoje, e até hoje, esse cara consegue ter uma bateria fantástica. Então, eu já posso cravar com absoluta certeza, que de todos os telefones que eu testei no ano de 2020, o nosso querido LG Velvet tem a melhor bateria. E eu não estou nem de sacanagem com vocês. Esse cara é impressionante quando a gente pensa em bateria. Ele tem um stand-by-time, que é o lance de você carregar ele, deixar ele quietinho, muito, mas muito avançado, e a bateria desce muito devagar, e quando você precisa executar os jogos mais poderosos, ele está lá, executando os jogos muito bem, tem potência de sobra para executar qualquer título da Play Store nos gráficos máximos, e eu venho jogando com ele, COD Mobile, PUBG, no Ultra, tudo no talo, e ele vem jogando sem nenhum problema. E é claro que a vantagem de um processador que já está há dois anos no mercado, é a otimização e os consertos da Qualcomm a longo prazo, que o 765 não tem. O 765 e o 765 já acabaram de ser lançados, e ainda estão sofrendo com bugs e inconsistências, que a Qualcomm vai corrigindo conforme o tempo passa. Esse processador, meus queridos, é um veterano. Não é um velho de guerra cansado, é um veterano, é um cara que há dois anos atrás arrebentava a boca do balão, e hoje ainda te entrega uma performance muito boa. E eu entendo quando vocês dizem que é um processador de dois anos atrás, e que parece que está defasado, e que a LG está cobrando muito caro, e eu só vou concordar com vocês no lance da LG estar cobrando caro. O produto custa R$4.299,00, e sim, é absurdamente caro, mas eu acho que em tempos normais, esse produto tranquilamente viria para o Brasil, custando mais ou menos uns R$3.000,00, e aí sim, esse preço seria fantástico. Mas não confundam as coisas, ok? Não dá para sair falando que o Velvet é só um intermediário gourmet, ou um intermediário com processador de top, quando na verdade dá para categorizar ele como um top de linha de entrada. Ele tem um processador top de linha, ele tem câmera de top de linha, ele tem tela de top de linha, e ele tem recursos de top de linha, que você não encontra em outros smartphones intermediários. E se a gente quiser comparar o Velvet com o principal concorrente dele, que é o Mi Note 10, que tem o Snapdragon 730G, e agora também o OnePlus Nord, que tem o Snapdragon 765G, que é o mesmo desse cara aqui lá fora, você não encontra no OnePlus Nord proteção militar, proteção IP68, som estéreo poderoso como esse cara tem, tanto no Bluetooth 5.0, quanto na entrada para fone de ouvido, porque esse cara tem entrada para fone de ouvido, meu Deus, que coisa boa. E a gente tem um smartphone com muitos recursos premiums da LG, que ela embarcou lá da linha G8, G7, enfim, coisas que você não acha em flagships, ou em intermediários ultra-premiums, como o Nord, como eu citei, nessa categoria de preço. E eu tenho certeza que essa é uma das horas que você mais estava esperando aqui no vídeo, então eu acho que merece o seu like, deixa o like aí, se inscreve, que me ajuda bastante. Vamos falar das câmeras do LG Velvet, e eu vou deixar claro várias imagens na tela passando para vocês, e eu vou focar bastante nos sensores fotográficos, tirando o sensor de baixo, né, que é um sensor para modo retrato, o sensor principal de 48 megapixels, e o sensor Wide Angle de 8 megapixels. O sensor de 48 megapixels, pelos vazamentos do passado, a gente achou que seria um sensor Sony MX muito bom, mas na verdade a LG deu aquela economizadinha, e trocou o sensor Sony MX que tinha sido vazado por um sensor da Samsung, que também é muito bom, mas que fica um pouco abaixo, sim, dos sensores mais tops da Sony. A gente está falando de um sensor sem Samsung, a ISOCELL, S5KGM2, o nomezinho complicado, é um sensor de abertura de f1.8 pixels de 0,8 microns, e é uma câmera que consegue gravar 4K a 30 quadros por segundo. Tecnicamente, ele tem hardware de sobra para gravar 4K a 60, eu espero que a LG traga logo em uma próxima atualização. Mas as fotos são bem engraçadas, porque a gente não esperava que a LG alcançasse um nível tão bom, e tão competente de câmeras como a gente está vendo agora. Imagens como essa que vocês estão vendo na tela, tem uma nitidez muito diferente de tudo que a gente já viu na LG, uma nitidez bem exagerada, até bem bastante, assim, contrastada com as fotos antigas dos outros LGs, um balanço de branco bastante preciso, tendendo um pouco para cores mais quentes, um bom contraste, e uma leve super exposição em algumas imagens. Mas eu gostei bastante da capacidade desse sensor de fotografar em baixa luz, então eu vou deixar fotos aí, tanto em boa luz quanto em baixa luz, eu acho que a LG está começando a buscar a sua própria assinatura de câmeras, e adaptando, né, a sua própria assinatura de câmeras para o mundo moderno de 2020. E a gente consegue perceber uma evolução muito boa aqui na LG, fotos bem nítidas, com um pouco de super exposição em algumas coisas, mas que em low light acabam compensando bastante, porque parece que é um sensor que deixa bastante luz entrar, e que faz aquele sistema de quad pixel, quad buyer, né, é um sensor de 48 megapixels, que transforma os 48 megapixels em uma grande foto de 12 megapixels. Os resultados são muito bons, às vezes a câmera tende a ter um foco um pouco lento, por conta da falta, né, do foco a laser, o foco PDF aqui poderia ganhar um update para melhorar um pouco a velocidade, mas ela foca bem. Você pode dar um toque na tela para focar, caso ela não tenha focado, e sim, como todo sensor grande e moderno, ele sofre um pouco para fazer o modo macro. Para mim, a LG não deveria ter colocado essa terceira câmera para fazer modo retrato, e ela poderia sim ter colocado uma lente macro, que substituiria a lente principal quando você se aproxima da parada. E o que acontece é que com sensores cada vez maiores, a distância focal muda, a distância focal fica mais longe, né, do objetivo da foto, e quando você aproxima a câmera dos objetos, ela desfoca. Acontece bastante isso com a S20 Ultra também, e eu aconteci isso com vários smartphones aí de 2019 e 2020, e a solução para isso é usar a câmera telephoto para fazer macro, ou usar uma câmera auxiliar para fazer macro aí, coisa que a LG poderia ter feito. Então, para fazer foto de coisas muito de pertinho, o Velvet vai dar uma boa vacilada, o foco vai se perder, não vai conseguir focar, mas não é bug do Velvet em si, e sim a natureza, né, do sensor, como eu já expliquei em várias lives aqui no canal. Tirando isso, se você se afasta um pouco, dá para fazer, infelizmente não tem modo macro, uma coisa que eu gostaria bastante, e fica a dica aí para a LG. Não seria legal usar uma câmera de modo retrato, em pleno 2020, sendo que dá para fazer com software, e o próprio Snapdragon tem recursos, né, no espectro, e recursos aí no próprio processador, que permitem fazer bokeh em tempo real. A câmera wide angle manda muito bem também, mas obviamente fica abaixo do esperado, né, é uma câmera que não tem tanta qualidade, é um sensor Samsung também de 8 megapixels, abertura de f2.2, tende a dar uma superexposição em alguns ambientes, mas é uma boa câmera. Claro que ela fica bem abaixo da câmera tradicional. Uma coisa que a LG poderia aprender com a Samsung é tentar equalizar as câmeras e trazer praticamente a mesma qualidade em todos os sensores, como a Samsung faz e praticamente nenhuma empresa faz no mercado. Vamos lá, teste de som ao ar livre, usando o LG Velvet. Um, dois, três e... Olha só a minha voz, bem captada pelos microfones no nível Prograde, que a LG usa aqui no Velvet. Dá até para fazer ASMR com ele. Ouçam só o som ambiente. Os sons da rua, os sons do vento. Os sons do vento dando um panorama para vocês, ó. Legal, né? Galera, beleza? Eu sou o Kudikaro. Eu tenho um canal de tecnologia no YouTube chamado Kudikaro. E eu estou usando o LG Velvet para fazer o ASMR. Estou falando bem baixo, sussurrando com vocês. Desliguei o computador, desliguei o ventilador. Estou suando que nem um porquinho da Índia. Dá muito calor em São Paulo. Meu Deus do céu, eu já me arrependi de desligar o ar, inclusive. E esse é o modo onde o LG Velvet usa todos os microfones para captar a minha voz. Ficou legal? Você gosta de ASMR ou acha bizarro que nem eu? Deixa o like aí, vai. E olha, rapaziada, sinceramente, eu acho que o Velvet tem uma missão muito difícil para cumprir quando a gente pensa em LG. O Velvet é o primeiro smartphone da LG que está se despedindo da sua linha G e acompanhou ela por 10 anos. E a LG está mudando completamente a forma como ela cria smartphones e tentando alcançar novos públicos com os smartphones dela. Então, eu acho que é uma coisa muito válida, é um salto muito válido daquela identidade meio quadradona e antiquada da linha G por uma identidade moderna, muito bonita, numa escolha muito sábia de tela, de speaker, de features legais. E claro que a LG ainda está dando alguns tropeços, ainda cobra um preço meio fora por conta da pandemia também, mas ainda cobra um preço um pouco alto por essas coisas. Ainda não está usando o padrão mais moderno e avançado de telas que ela poderia usar. Não estou falando da qualidade do display, mas do recorte que ela poderia já ter usado só o furinho na tela ou ter usado uma câmera pop-up. Esse produto seria muito legal com câmera pop-up, mas a gente está vendo um produto que está voltando aos básicos da LG, está fazendo o famoso back to basics e a LG está trazendo a prata da casa para cá. Coisas que só a LG tem, ela está tentando te oferecer e dizer, olha, só a gente tem isso aqui. A gente não vê nenhum produto do mercado premium desse jeito, fino, elegante, com tanta autonomia de bateria e com proteção militar, que é uma coisa muito importante de citar. Muitas pessoas fazem terraplanismo tech quanto a proteção militar, dizendo que proteção militar não existe, mas eu queria que essas pessoas fossem até o governo dos Estados Unidos e dissessem que o exército americano está mentindo para as empresas quando elas fazem esses testes todos. Então, além de ser um smartphone de vidro e todo elegante e fininho, a LG garante que ele é robusto, que a tela não vai arranhar fácil, que ele não vai quebrar fácil, que a água ou poeira ou sujeira ou Coca-Cola ou qualquer líquido mais ácido ou abrasivo vai estragar o produto e a LG está trazendo câmeras muito competentes, boa gravação de vídeo, bons microfones, som excelente tanto no fone de ouvido quanto no Bluetooth e uma tela de cair o queixo, meus queridos. É uma experiência muito sólida que tem seus pontos fracos, um preço muito salgado por conta da pandemia, a falta de um processador mais recente que seria bacana, né, para entregar tecnologias que o 845 não tem e as escolhas um pouco duvidosas da caixa do produto, como a falta de um carregador mais poderoso do que só 18 watts em pleno 2020 ou algumas coisas do tipo, sei lá, algum brinde a mais ou alguma coisa a mais para justificar isso aí. Mas se você comprar o Velvet, você vai ter a capacidade de usar um carregador sem fio de 15 watts de velocidade, o que é muito bom e a LG também vai vender aquela dual screen, aquela tela dupla que tinha para o G8X e que também vai ser compatível com o LG Velvet. Ele também vai ter suporte àquela caneta Wacom, né, então você pode comprar também uma caneta própria para ele e ele vai meio que ser um substituto aí ao Galaxy Note, vai tentar ser um rival do Galaxy Note. em uma semana e meia de uso eu consigo ver uma evolução gritante da LG, uma tentativa da LG de se aproximar, né, das empresas que são líderes de mercado, mas ainda vejo alguns errinhos bobos que a LG com o tempo vai consertando, algumas coisas que ela ainda está um pouco presa ao passado e alguns erros comuns de uma empresa que não está mais no topo e está tentando voltar para o lugar dela. Então, eu acho que a LG está no caminho certo e se você gostou dessa análise, deixa o like aqui embaixo porque me ajuda bastante, se inscreva no canal Rudicar e compartilhe esse vídeo com seus amigos, um grande abraço e até a próxima.